Composite é um padrão de projetos do Goff do tipo estrutural e serve para criar estruturas de árvore possibilitando uma fácil interação a uma hierarquia de objetos de forma individualizada e uniforme. Você pode usar esse padrão, por exemplo, para montar organogramas de pessoas, sequências de atividades, estruturas de arquivos, workflows, estruturas complexas de categorias e qualquer outro tipo de hierarquia de objetos. Uma curiosidade sobre este padrão é que ele requer a iteração através de recursividade, principalmente quando se tem em determinados níveis de subtipos e filhos, e este é um dos principais motivos para muitas pessoas evitarem o uso deste padrão.